A CIDADE NO BRASIL Traz-me saudades de longe Traz-me recordos de Espanha Canções às terras que venha O dono passa a cantar Se acaso tens coração Oh, rio, poeta e cantor Dá-me lá novas daquela Por quem eu sofro de amor Sabe entender certas vozes Quem vive perto do sonho Ora alegre, ora tristonho O dono passa a cantar Traz-me saudades de longe Traz-me recordos de Espanha Canções às terras que venha O dono passa a cantar Se acaso tens coração Oh, rio, poeta e cantor Dá-me lá novas daquela Por quem eu sofro de amor Sabe entender certas vozes Quem vive perto do sonho Quem vive perto do sonho Ora alegre, ora tristonho O dono passa a cantar O dono passa a cantar O dono passa a cantar O dono passa a cantar